Mega ou nega com o David Carreira. David, fast food. Mega. Café. Hiper mega. Podes justificar alguma se quiseres. Café, eu não acordo sem três cafés. Ok. É literal. Mas três de seguida, shot? Não, é tipo um na cama, o outro a pensar o que é que eu estou a vestir, estás a ver? Tenho que abrir o segundo olho, estás a ver? E o outro é sair de casa para... Ah, isto vai ser um bom dia. E depois não bebes mais o resto do dia? Não, depois bebo muito mais ainda. Oh meu Deus, ok. Eu sou o mesmo... Água. Viciado em café. Bebes, gostas? És daquelas pessoas que bebe dois litros de água? Água. Ah, água também mega. Bebo muito. Ginásio. Mega. É tudo megas. Barriga de cerveja. Mega, apesar de... Isto está melhorzinho. Houve uma fase que estava complicado, mas está melhorzinho. Achas que nunca vais caminhar para lá? Acho que de certeza vou caminhar para lá. Mas vais tentar combater isso. Acho que vou ter muito orgulho, estás a ver aquele orgulho de pôr aqui a mão. Dead Bob. Estamos aqui. Black Friday. Mega. Apesar de nunca ter ido ao Black Friday, porque aquilo é uma confusão gigantesca, mas acho mega. Não aproveitas então. Conduzir. Mega. Já escrevi muitas letras a não a conduzir, que eu não posso ser... Mas aqui na cabeça. As câmeras. Mas não, a conduzir assim, imagina, tem alguém ao lado e digo, puto, grava-me isto. E eu uso muito cenas de instrumentais, estás a ver, que ponho no carro a tocar e faço várias melodias. A primeira dama foi escrita no carro. O que é que foi mais escrito no carro? Uma parte do In Love também foi no carro. Muitas músicas eu acabo, às vezes, a caminho dos concertos ou whatever. Eu inspiro-me no banho, tu inspiras-te no carro, então. Tu inspiras-te no banho? Sim, não sei porquê, mas no banho vem-me imensas ideias. Mas tipo banho com ducho? Não, tipo banho ducho, no dia-a-dia. Estou a tomar ducho e vem-me imensas ideias. Sou criativa no banho. Ok. Pronto, há pessoas que são a adormecer, tu és no carro. A mim já me aconteceu... Então, tu para seres criativa, às vezes, já tomaste três banhos... Mas vou para o banho. Ou só um quarto, para ver se... Preciso preparar o Megonega com o David Carreira. Banho, aqui na rádio, logo. Porque ali já me aconteceu, tipo, aí eu não sei nada. Só andar um bocadinho de carro. E ando e surge-me ideias, valeu? Só as voltas, ali no teu bairro. No bairro. Ténis barra sapatilhas para o pessoal do Norte. Ténis. Não, não, não. É a mesma cena. Ténis ou sapatilhas. Eu quero saber se é Megonega. Eu já sei, mas quero que tu digas. E esta tilha, o David estava aqui a contar, que dá para mudar... Tem toda uma cena. Então, vou te explicar. Mostra aí. Vou fazer publicidade aqui à marca, mas... Um bocadinho. Eu não sou patrocinado. Eu sou o pai de trocínio. Então, isto dá para mudar isto. Isto é incrível. É top, não é? É top. Que outras cores é que tens? Tens assim um cor-de-rosa? Não, mas posso arranjar, se tu quiseres, eu mando... Eu gostava? Um cor-de-rosa. Um cor-de-rosa. Ok. Vamos a mais um. Skinny jeans. Nega. Nega. Biquinis de cintura subida, nas miúdas. Assim daqueles que vêm mesmo até aqui ao um bico. Curtos. Curtos. É que lá de vintage, acho que fica... Depende da mulher, mas fica bonito. E lingerie branca? Se existe. Existe. Nunca viste? Nunca te calhou lingerie branca? Não. Mas diria nega. Não sei. Não me parece ser muito lingerie, quando eu penso em preto. Ok. E encarnado? Nega também. Nega também. Acho que deve ser muito. Instagram? Mega. Twitter? Mega também. Entretanto, para quem não está a ver no YouTube, o David está-se a calçar neste momento. Continua a calçar-se, não é? Porque se descalçou. Já está. Dentro das séries? El Chapo. Mega. Eu sei que tu viciaste, alguém me disse. Curtos de play. La Casa de Papel. Mais mega ainda. Game of Thrones. Apesar de só ter visto um episódio. Só viste um? Já, só vi um episódio. Eu adormeci três vezes no primeiro episódio. Era eu e a Carola debater-nos. Não, pô, temos que aguentar. Bora. Toda a gente está a curtir. Então eu digo mega porque toda a gente curte e toda a gente diz que é brutal. Só que eu só vi o primeiro episódio três vezes e não o acabei. E vi o fim. Mas tens de ver, então. Game of Thrones. É a minha favorita. Mega. Ok. Yeah. Pessoas com o nome Carolina. Mega. Eu gosto do nome Carolina. Gostas-te. Aliás. Nota-se. Minha namorada chama-se Carolina. Mas, deixa eu ver se eu conheço mais Carolinas. Não trabalho com mais nenhuma Carolina por acaso. Mas sim, acho que é um nome bonito. É um nome bonito. É, Carolina. Acho que é um nome giro. Música popular. Mega. Música de Natal. Mega. É, não gostas. Não sei porquê. Eu curto-boa o Natal. Curto-boa é o espírito familiar, mas não tenho pachorra por... Olá, bom dia. Eu gosto tanto. Eu por mim já tinha começado a ouvir há um mês. E o... Baby. Mas é, não acho... Não gostas. Não sei, não... Portanto, não vamos ouvir no Altice Arena uma música de Natal. Não vai acontecer. Já me pediram-me lentas vezes aí. Faz aí um cover de Natal. Eu disse, desculpa, não consigo. Não é a minha cena. Não é a minha cena. Apesar de curtir o bom é o Natal. Não... Não... Mas eu gostava de uma música de Natal com groove, David. Pode ser. Acho que tens de pensar nisso. Vou experimentar a fazer isso. Bad Bunny. Mega. Iron Maiden. Já fui ver um concerto. Nunca conhecia muitas músicas. Mas digo mega. Digo mega, sem dúvida. Curti muito o concerto. Apesar de... Não és do metal. Não. E até... Pá, eu não sou propriamente do metal. Eu gosto de grandes artistas. E sem dúvida são. Mas não acompanho a discografia toda. Então, eu próprio senti-me lá no meio do público. O pessoal olhar para mim. O que ele está aqui a fazer? Eu estou aqui, putz. Estamos aqui. Mas foi no Altice. Foi muito fixe. Duas para terminar. Família Kardashian. Então? É difícil responder a essa. O meu primeiro instinto seria dizer nega. Mas depois dás por ti a ver as cenas das Kardashians. Não. Eu não dou por mim a ver as cenas. Mas sem dúvida tenho que reconhecer tipo... Que montaram o império. Que montaram o império. Portanto, desse lado mega. Mas eu não tenho propriamente um afeto pelas Kardashians. Eu perguntei isto. Porque eu acho que se houvesse um Keeping Up With The Kardashians cá em Portugal. Era Keeping Up With The Carreiras. With The Carreiras. Eu acho que era muito bom. Pensei. E se alguém estiver a ver isto. Fica aqui a ideia assim de borla. Porque eu acho que era bom. Ok. Ok. Temos de pensar nisso. Temos de pensar nisso. Sabes que eu não acompanho muito o Keeping Up With The Kardashians. Mas podia ser. Podia ser. Sem dúvida. Eu acho que era giro. David, já está. Já está. Já está. Foi tranquilo. Foi mega tranquilo. Foi peace. Face. Até a próxima.